Olá pessoal, meu nome é Viviane Yashiok e sejam bem-vindos ao Sapiência. Estou aqui andando pela rua, num bairro que é ao lado do meu bairro. É, mais fácil explicar assim, porque eu amo templos. Eu não posso ver um templo que eu tenho que entrar nele. Eu não sei muita diferença quando é xintoísta ou budista. Então a gente fica assim na dúvida. Mas o que eu quero mesmo é ver os detalhes, a arte, né? Eu acho muito bonito. Então eu posso me considerar uma caçadora de templos. Não posso ver um que eu entro. E hoje eu estou aqui em um que foi reformado. Eu passei um pouquinho na frente e está muito bonito. Então eu vou levar vocês um pouquinho para ver esse templo comigo. Esta, né? Caçadora de templos. Tem que olhar bem a rua, apesar que a rua é tranquila. Mas tem que ficar bem atenta, porque eu estou com o item de carrinho. Então filmar e andar com o carrinho não é fácil. Aí eu fico preocupada em deixar a câmera tremendo. Aí às vezes eu até erro palavras. Só vou perceber quando eu vou editar o vídeo. E ainda também é super prático e rápido. Então eu só coloco. Eu errei a palavra aí, hein? Então me perdoe se tiver alguma palavra errada em algum dos vídeos. Porque eu não tenho como refazer o vídeo. Eu faço. E depois eu só edito um pouco e posto. Olha que bonito. Nossa. Eu nunca tinha visto isso em uma patente da casa. Eu vou mostrar para vocês. Olha o detalhe dessa casa. Que bonito. Olha que lindo. Olha que lindo. Olha que bonito. Já tem sakura. Olha. Hoje é dia 14 de fevereiro. E eles já tem sakura. Olha. Calma aí. Ninguém vai ver. Tchau. 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 Olha pessoal. Eu acho que eu vou ter que voltar depois nesse tempo. É muita coisa. É muito detalhe. Ele é lindo. Muito limpo. Organizado. Nossa. Tem muitos simbolismos. Muito 10. Muito 10 mesmo. Eu vou olhar lá dentro. Será que pode entrar? Tinha uma moça aqui. Vou tentar entrar lá naquela sala. Não liga para o meu cabelo não que está ventando. Então eu estou aí andando sem nenhum tipo de maquiagem. Viu? Nada. É ali que eu quero entrar. Será que pode? Não sei. Mas eu vou tentar entrar. Não sei se pode entrar com o carrinho. Eu vou deixar o Ita aqui na porta. Vou deixar ele aqui na porta. Nossa. Que lindo. Tem um cheiro de incenso. Olha. Olha. Olha que bonito. A imagem. Acho que ele se envia nela. Olha o teto. Muito bonito. Muito detalhado. Olha. Olha. Já está aqui. Não é Ita? Tchau Ita. Muito lindo. Então pessoal. Esse era o vídeo. Essa caçadora aqui de templos. Ficou apaixonada por esse templo. Com certeza tem muitas histórias. Muitos simbolismos. Que eu quero me aprofundar mais. Para entender. Que é muito bonito. Muito bem cuidado. Então eu vou voltar. Outras vezes aqui. Para entender direitinho. E ver cada detalhe. Porque tem muito detalhe. Muito detalhista. Então eu vou trazer também. Vocês comigo. Nas outras vezes. Então. Eu espero vocês. Nos próximos vídeos. Tchau. Tchau.